Os irmãos chegam invictos para o mata-mata e Lionel Messi quer seu primeiro título pela seleção. Mas para isso, tem que passar pelas quartas de final. Argentina e Equador, direto do Estádio Olímpico em Goiânia. Neste sábado, 15 para as 10 da noite, tem Copa América no SBT. A nova tradição do brasileiro. Obrigado.